Hoje, essa é a promessa de Deus pra você. Quando levantei os olhos, eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi e então clamei ao Deus de Israel. Você pode cantar em casa. Quando levantei os olhos, eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi e então clamei ao Deus de Israel. Nossa voz do Senhor disse. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi Suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas, Tu passarás, meu Filho. Em silêncio veja o que farei. Hoje é dia de libertação. Inimigos não se levantarão. Por Ti eu lutarei. Ele diz, por Ti eu lutarei. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi Suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas, Tu passarás, meu Filho. Adiante de Ti, meu anjo irá. Exército algum te alcançará. E o mar será puro ao Teu redor. Seco os Teus pés andarão. Do caminho entre as águas. Do caminho entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi Suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas, Tu passarás, meu Filho. Esse é o Deus que ama você. Que cuida de você. E que agora nesse momento está com toda a sua família.